Está curtindo o nosso quadro Família na Cozinha? Hoje nós temos no ar a nossa segunda participante. São seis famílias, cada sábado uma família vai cozinhar ao vivo aqui no Balanço Geral e nós temos os nossos jurados também que vão avaliar o prato desta família. Semana passada foi na casa da Ana Blanco e hoje é da dona Maria da Conceição. Vamos lá na Itopava Central, o Joelson dos Santos está na casa dela e já traz mais participações para a gente. Joelson, vamos lá. Muito bem, Alexandre, já estamos de volta, portanto, com o nosso Família na Cozinha. Segunda família participante hoje e olha essa delícia. Você acompanha imagens ao vivo agora da elaboração desse prato. É um filé mignon que elas estão preparando. O pessoal está preparando também aqui um arroz que vai ter castanha do Pará, uma receita com ingredientes do Pará, porque a família é de lá, está há cinco anos aqui em Bulo Menal. A Maria da Conceição me conta, como é que está? Está tudo certinho? Está tudo tranquilo? Olha para lá que o pessoal quer te ver, Maria. O pessoal quer mandar aquela torcida para você. Está indo. Estamos bem. Está indo também. Espero que esteja bem, sim. Você tem responsabilidade. O cheiro está bom. O cheiro está uma delícia. Isso aqui está gostoso. E os jurados estão só de olho na organização de vocês. Está tudo certinho? Está bom. Está bom, né? Estamos aqui esperando, é verdade. Afinal, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Com certeza. Então, continua trabalhando. Continua trabalhando ali a família. Deixa eu aproveitar para o seguinte. Nós, daqui a pouquinho, esse prato que elas estão produzindo aqui, estão elaborando, vai ser analisado. Está valendo nota, né? Para concorrer a uma premiação muito especial. Mas elas já prepararam aqui umas entradinhas para a gente, para oferecer para os nossos jurados, para a família dela que está convidada, né? O pessoal veio aqui para torcer. E eles estão recebendo, portanto, um kit da Olho. E com esses produtos da Olho, eles estão preparando aqui, estão oferecendo uma entradinha. Por exemplo, esse canapé aqui, com o molho de tomate, tomate seco, né? Os outros ingredientes que eles estão aqui, linguiçinha. Aliás, você sabia que a Olho Embutidos é a fabricante da verdadeira linguiça blumenau? É isso, né? Porque a Olho preserva as clássicas receitas alemãs, produz embutidos e defumados artesanais, carnes nobres e sabores incomparáveis, usando, né? Para fazer esses produtos. Então, é só você acessar o site da Olho para conhecer diversas opções que vão trazer mais qualidade ao seu paladar. O endereço é embutidosolho.com.br. Olho Embutidos, sabores que marcam a vida. E além desse canapé aqui, que elas já prepararam, vamos dar uma olhadinha para cá. Vamos dar nesse forninho aqui, ó. Olha o que tem. Tem aqui, ô Nelma, ô Nelma, o que que é isso aqui? O que que é uma, essa, uma entradinha? Buraco quente. Buraco quente? É, linguiça blumenau. Com linguiça blumenau também. Você vai colocar para assar agora? Vou assar agora. Quantos minutinhos para ficar pronto? Dez minutinhos está pronto. Uns dez minutinhos aqui para fazer essa, é, buraco que, isso é a receita do Pará também? É a receita da minha irmã. É a receita da, é a receita da Conce, pessoal. Tá certo. Então, vamos lá, bota, bota para, para assar aqui, ó, essa entradinha que eles vão oferecer para os nossos jurados, para os convidados aqui daqui a pouquinho. E eu vou mostrar, ô Conce, olha só, olha só como a Conce está linda aqui, ó. Olha, olha isso aqui, está usando o nosso avental de família na cozinha, ó, na passarela agora, Maria da Conceição na passarela com o seu capzinho, né. Esse, lembrando, né, e agradecer também a participação, a parceria com a Uniblu, esse uniforme, né, que é fornecido aí, é oferecido para eles também com a nossa parceira Uniblu Uniformes também, viu? Bom, a gente vai continuar acompanhando a produção dessas receitas. Chefe Julián, chefe Giuseppe também continuam com a gente aqui, ó, rapidinho, rapidinho, só para, o cheirinho está muito bom, né, chefe? O cheiro está muito bom, as técnicas de cozimento de legumes, estou vendo que estão bem respeitadas, os cortes também, então, estou bem curioso de ver o resultado final. Pois é. Chefe Julián, cheirinho da carne, então, uma delícia. Muito bom, muito bom. A Conce tem muita experiência, ela está indo muito bem ali no pré-preparo dela, vai ser muito legal, sim. Está indo bem, né? E você já sabe, né, hashtag família na cozinha, vai colocando aí nas redes sociais, vai usando o hashtag família na cozinha e coloca aí, hashtag Conce na família na cozinha, olha a família da... e a torcida, e a torcida, a torcida delira aqui, ó, na casa da Conce, fazendo essa receita muito especial, você acompanhando ao vivo, torcida aí na sua casa, torce, você está torcendo para a Ana Blanco, que a gente mostrou na primeira participação, você está torcendo para a Maria da Conceição, a Conce, vai colocando aí, vai comentando também ao vivo durante o nosso Balanço Geral, você que está acompanhando pelas redes sociais, vai acompanhando, vai fazendo a torcida, vai comentando e você vai... nós vamos mostrar ao vivo a elaboração dessa receita. Já, já, Alexandre, vou continuar por aqui, só no cheirinho e na expectativa e daqui a pouco a gente volta para mostrar como é que está a elaboração dessa receita. Continua por aí com muita informação importante no Balanço Geral Especial deste sábado, daqui a pouco eu volto. Joel Sui Santos ao vivo na Itopava Central, é a casa da Maria da Conceição, está vendo? O pessoal está trabalhando, é legal, são detalhezinhos, a família reunida, todo mundo junto, corta aqui, ajeita aqui, acende o fogo, diminui o fogo, bota no potinho, olha só. E o cheirinho, está sentindo o cheirinho aí? Está sentindo o cheirinho? Eu estou sentindo aqui, olha só. Está ficando bonito, então daqui a pouquinho a gente volta para lá com o Joel Sui Santos para dar continuidade ao nosso quadro Família na Cozinha. A família tem até a uma da tarde para finalizar o prato, empratar, deixar o prato prontinho, redondinho.